Campeada boa hoje, dia 11 de 2 de 2017, Zabelê, Paraíba, Tico-Tico-Cacará, são 15 para meio-dia, voltando agora para o carro, o bichinho está bom, está cantando bem, hoje foi bom de maio, cante papai cante aqui na região, nesse setor tem muito Tico-Tico, mas hoje os danados não estavam querendo cair não de novo o bichinho está bom 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.